Tema 3, meningite Vamos lá, meningite também é um outro tema que é extremamente comum na prova da revalida Vem caindo aí todos os anos, cai uma série de questões relacionadas à meningite, ok? E dentro do bloco de pediatria vem caindo constantemente, tá? Vou mostrar pra vocês aí como que é cobrado, como comumente é mais cobrado Eu tenho uma meningite, normalmente meningite é uma história clínica Que a gente consegue identificar rapidamente, que é uma meningite, ok? Normalmente o problema não é fazer o diagnóstico de meningite Ele vai pedir uma etiologia, vai pedir uma característica de uma meningite viral Uma meningite bacteriana, uma meningite relacionada à tuberculose Vamos lá Uma criança de 3 anos de idade, atendida na unidade de pronto atendimento Com febre de 39 graus, irritabilidade, vômito, solonência, extremidades frias Mesmo sem sinais de irritação meningia ou sepsis, existe a suspeita de meningite Para confirmá-lo, o médico realizou punção lombar e solicitou análise do líquido cefalo-arquidiano Que achado do líquido é indicativo da meningite viral? Aqui já estava marcado, então vamos lá O número baixo de células é um indicativo de uma meningite viral Você atende um menino com 1 ano de idade História de febre alta, falta de apetite, irritabilidade 2 dias A mãe informa que a vacinação está completa Hoje pela manhã surgiram petequias no corpo do paciente O exame físico apresenta rigidez de nuca A bacterioscopia do líquor mostrou a presença de meningococos Considerando o período de transmissão da infecção E o fato do paciente ser um irmão de 4 anos de idade Qual a alternativa que indica a conduta para a proteção dos contactantes em casa? Então vamos lá Como eu disse para vocês, o problema normalmente não é fazer um diagnóstico de meningite O problema é a gente ver aí o que a gente vai fazer No caso dessa questão, ele cobra em relação à profilaxia Como que a gente vai fazer aí a proteção dos contactantes em casa Nesse caso, o mais adequado é fazer a quimio-profilaxia com rifampicina Importante lembrar, ok? Rifampicina por 2 dias para todos os contactantes Um adolescente do sexo masculino de 12 anos de idade Levado à emergência para a avaliação clínica Apresenta quadro de febre, cefaleia, vômitos com 12 horas de evolução A mãe nega antecedentes patológicos relevantes No exame físico bom, estado geral, fotofobia, hipocorado, uma cruz em 4 Amato desidratado, uma cruz em 4, anictérico e a cianótico No aparelho respiratório, ausculta cardíaca e exame abdominal sem abnormalidades Não apresenta sinais focais e as populações isocóricas e fotorreativas Apresenta sinal de Brudzinski positivo No exame do líquido evidencia a glicose 40, células 1000, neutrófilos 80%, proteína 150mg por dc Tendo em vista o quadro acima descrito, o diagnóstico mais provável e o respectivo tratamento Vamos lá, então o diagnóstico mais provável e o tratamento Então o que é uma meningite é fácil, né? Então a gente tem que saber aí qual a etiologia dessa meningite Vamos lá, nesse caso aqui é uma meningite bacteriana E o tratamento é o ceftraxone Vamos lá, um atente de 9 meses de idade Do sexo masculino admitido no PS com história de irritabilidade, febre e choro persistente No exame físico apresenta-se pálito, discreta hiperemia, diorofaringe, discreta limitação à flexão do pescoço Fontanela baulada, hemograma realizado no atendimento mostra discreta leucocitose sem desvio à esquerda A punção lombar mostrou líquor hipertenso e turvo Com 1.200 células, com 95% de neutrófilos Glicorraquia 15mg por dc Dosagem de proteínas no líquor 345 Presença de diplococos grannegativos Então a gente já sabe que é uma meningite bacteriana Qual a hipótese diagnóstica mais provável Então nesse caso aqui, para matar essa questão Tinha que saber aqui em relação ao diplococos grannegativo Nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa C Uma meningite bacteriana causada pelo meningococo Um lactante com 6 meses de vida Previamente rígido, em aleitamento materno Atendido em um PS infantil com história de febre persistente há 2 dias Temperatura axilar de 38.9 graus Celsius Acompanhada de irritabilidade E 2 a 3 episódios de vômitos por dia Foi levado previamente a um serviço de saúde A mãe foi orientada a oferecer soro de reidratação oral E retornar caso não houvesse melhora ou piorasse A mãe informa que a irritabilidade da criança aumentou nas últimas 12 horas Prejudicando a amamentação, a injeção de líquidos Nega a tosse, nega a diarreia As vacinas estavam atualizadas O exame na lactante O médico observou bom estado geral e nutricional Irritabilidade e irritabilidade ao manuseio A realizada a punção lombar O resultado do exame do líquor foi líquido límpido Com 300 células Com predomínio de linfomononucleares Glicorraquia normal Proteínas levemente aumentadas Com base no quadro clínico E nos resultados da análise do líquor A associação diagnóstico-terapêutica É Vamos lá Nessa questão, alternativa correta também alternativa C Se trata-se de uma meningite viral Tratamento hospitalar sem antibiótico-terapia E sem necessidade de isolamento Ok? Vamos lá Tema 4 Imunização Imunização é outro tema que também é extremamente comum na prova do Revalida No bloco de clínica e também no bloco de pediatria Bem comum também Vamos lá Então aqui uma criança que nasceu prematura Com 32 semanas de idade gestacional E peso de 1.850 gramas Foi encaminhada à unidade de saúde para iniciar as imunizações Atualmente com um mês de vida pesa Olha lá Está pesando aí 1.900 gramas E recebe a deitamento materno exclusivo Para a situação, qual alternativa que indica o esquema inicial de vacinação recomendado? Vamos lá Então relacionado à imunização A gente tem que sempre estar muito, muito atualizado Não todos os anos Mas é bem comum que pelo menos uma vacina, duas vacinas sejam atualizadas Ou que mude o esquema vacinal Então é extremamente importante que a gente pegue cartilhas do Ministério da Saúde E acompanhe bastante relacionado à imunização Que eles cobram bastante isso Vamos lá Nesse caso a criança tem 1.900 gramas O que a gente vai fazer com essa criança? Então o mais adequado aí é aplicar a primeira dose da vacina contra a hepatite B E aguardar a criança atingir 2 quilos para programar a vacina ABCG Vamos lá, questão 2 1 RN com 3 meses de vida levada ao UBS Pois a mãe observou ferida no local da aplicação da BCG Ao exame físico observa-se a lesão pústulo-crostosa no braço direito E presença de ganglio satélite em axila direita não supurado Medido 1 cm de diâmetro Considerando o diagnóstico, a conduta adequada a ser tomada para esse recém-nascido é Vamos lá Então nesse caso aqui, está normal, ok? Então a conduta vai ser uma conduta expectante A gente só vai aguardar aí Vamos lá, questão 3 Um lactante com 2 meses de idade Foi levado pela mãe ao UBS com história de estar muito apático nas últimas horas No exame físico, o médico observa que a criança está hipotônica, hiporresponsiva Apresentando o nível do reticular, validez e cianose de extremidades Ao ser questionado pelo médico sobre os últimos acontecimentos na vida da criança A mãe informa à equipe da saúde que a criança havia recebido a vacina pentavalente A aproximadamente 6 horas Considerando a suspeita do evento adverso pós-vacinação As manifestações clínicas dessa criança sugerem o evento relacionado a qual dos componentes vacinais Citado nas alternativas abaixo Então, não só é necessário que a gente saiba as vacinas Como é necessário que a gente saiba também as contas de indicações E também os efeitos colaterais que são mais comuns Nesse caso, a alternativa correta é a suspensão de bordetela pertussis Ok? Alternativa C Questão 4 Uma menina com 5 anos de idade, acometida com leucemia neofoide aguda Internada em enfermaria pediátrica Está sendo submetida à quimioterapia para tratamento da leucemia Em outra sala, em outra ala da enfermaria Uma criança apresentou febre e desenvolveu lesões eritematoboliosas sugestivas de varicela Nesse contexto, a conduta ideal a ser tomada em relação à criança com leucemia é Vamos lá Então, o mais ideal nesse caso é aplicar a imunoglobulina específica antivaricela Que é o que realmente vai ajudar a criança a evitar ter uma doença No caso, varicela Vamos lá Um actente de 2 meses de idade, elevado ao PS, com história de febre, recusa alimentar e hipotividade Exame físico hipotônico e hiporresponsivo A mãe refere que a criança recebeu na véspera as vacinas DPT, polio, OPV e rotavírus Nessa situação, o que conduz deve ser adotado em relação ao esquema vacinal? Nessa situação, tem que substituir a DPT pela DPT acelular A DPT normal é o mais comum A gente só faz, infelizmente, a celular, que seria a mais indicada Só se realmente dá alguma reação E a OPV pela IPV, pelo polio injetável Vamos lá Tema número 5 Diarreia Diarreia também é um outro tema que é bastante comum na prova do Revalida E vamos lá, vou mostrar pra vocês Uma criança em idade pré-escolar foi atendida na UBS por diversas vezes Com um quadro diarreico semelhante Diarreia é importante, evacuações explosivas logo após a injeção de alimentos No atendimento atual, a criança encontra-se desidratada, presença assadora perianal e distensão abdominal Os exames laboratoriais evidenciaram a presença de substâncias redutoras nas fezes IPH fecal menor do que 5.5 Qual a medida diagnóstica principal? Então vamos lá A gente tem que pensar em alguns... O que pode ser uma diarreia? Pode ser uma diarreia devido a uma parasitose Que aí tem algumas parasitoses que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial Pode ser uma diarreia inflamatória Pode ser devido a uma inflamação, pode ser devido a uma intolerância à lactose Uma doença de Crohn Uma intolerância ao glúten Então tem uma série de doenças aí que pode causar diarreia Diarreia também é bem comum nas crianças Como é um tema bastante abrangente É um tema que é bastante cobrado também nas provas aí Inclusive na Revalida Vamos lá Então nessa questão, o mais correto aí É uma intolerância à lactose Criança com 3 anos de idade Atendida no PA Com história de diarreia nos últimos 7 dias A mãe relata o aumento da frequência das evacuações Estão nas fezes líquidas Sem sangue ou muco A criança mantém-se afebril e nas últimas 24 horas A presença 2 episódios de vômitos O exame físico revela o peso atual de 13.3 E anterior de 14.8 Então ela teve perda aí de peso Criança irritada, chorando sem lágrimas Que é um sinal aí Um dos né A gente tem que saber certinho Avaliar uma desidratação Mucosa seca, óleos fundos e elasticidade cutânea diminuída Então aí já tem alguns sinais aí de desidratação Importante Com base na história e no exame físico Diagnóstica e conduta imediato são respectivamente Vamos lá, então essa alternativa mais correta seria uma diarreia aguda Com sinais de desidratação Aí o que a gente faz? A gente vai fazer uma solução de reidratação oral E suspensão da alimentação nas primeiras 4 horas Exceto o leite materno O leite materno a gente pode continuar A gente não tem nenhuma contraindicação para o leite materno Nesse caso A mamãe comparece ao BS com filha de 7 meses Previamente hígida com quadro de diarreia 12 dias Com fezes líquidas desde o início do quadro Nega cirurgias prévias, vômitos, febre ou presença de sangue nas fezes Atualmente há presença de dermatite em região de fraldas e evacuações explosivas Alimentada exclusivamente com leite materno até completar 4 meses de idade Sua alimentação consiste em pó integral, suco, papo de frutas Não apresenta perda de peso significante Com base no quadro clínico apresentado O diagnóstico e a conduta adequado para essa lactante são respectivamente Vamos lá Então o mais correto aí seria a alternativa B Uma intolerância à lactose E o mais correto aí fazer uma dieta isenta de lactose Ok? Vamos lá Um lactante com 9 meses de idade, procedente da zona rural Chega ao BS com quadro de diarreia líquido-pastosa, sem muco e ou sangue Com 4 ou 5 evacuações ao dia, acompanhada de febre baixa, que iniciou-se há 2 dias Alimentação é feita com leite materno e complementação adequada O calendário vacinal encontra-se em dia e a curva de crescimento dentro dos parâmetros da normalidade A mãe estava fazendo uso de soro caseiro e observou que o lactante vinha recusando a alimentação nas últimas 24 horas O exame físico, o lactante apresenta letargia, óleos fundos, sinais de prega com retorno lento ao estado anterior De acordo com as diretrizes do programa de atenção integrada às doenças prevalentes na infância Do Ministério da Saúde do Brasil, qual a classificação do quadro diarreico e a conduta terapêutica? Vamos lá Então, nesse caso, uma diarreia grave, com desidratação grave ou muito grave Referir urgentemente ao hospital Essa é a alternativa mais correta Questão 5 Uma criança de sexo masculino com 2 anos de idade Foi internada na enfermaria de um hospital com história de diarreia há 4 meses Com 7 a 8 evacuações por dia Caracterizadas por fezes volumosas e odor fétido O exame físico, o estado geral comprometido Pode ter escutânea, emagrecimento, hipertrofia muscular Mais evidente região glútea e distensão abdominal Não há outros achados significativos Diagnóstico correto e sequência de investigação diagnóstica são Vamos lá Aqui, no caso, a gente tem que pensar na doença celíaca Mais uma doença para a gente fazer o diagnóstico diferencial Vamos lá Aqui ele coloca para a gente fazer o diagnóstico diferencial Entre diarreia funcional, doença celíaca, doença de Crohn e retrocolite ulcerativa Mais correta, então A alternativa correta é a doença celíaca com dosagem de anticorpos A gente sempre vai fazer esses dois anticorpos O anti-endomísio e a anti-transglutaminase Mas o que realmente fecha o diagnóstico é a biópsia intestinal Claro que o anti-endomísio e a anti-transglutaminase são bons Infelizmente não é sempre que eles estão disponíveis Mas eles são bons também Tem que sempre lembrar dos dois Mas a biópsia que também a gente usa É bem comum o uso da biópsia intestinal Vamos lá Aqui fiz os cinco temas mais relevantes Eu acho que essa prova de pediatria normalmente são questões grandes Como vocês viram os anunciados são grandes São questões que eles dão muitos dados Tem que fazer o diagnóstico diferencial entre diferentes doenças Tem muitas questões relacionadas à infectologia dentro do bloco de pediatria Vocês viram que pode ter infectologia dentro da neonatologia Pode ter infectologia dentro do tema diarreia Dentro do tema imunização Então é muito importante Aqui só para a gente fechar Eu coloquei aqui doenças exantemáticas Que a gente tem que pensar nisso também Que é bem comum cair Não é tão comum quanto as outras Mas cai bastante também Então aqui só para a gente fazer o diagnóstico diferencial Entre sarampo, escarlatina, exantema súbito, eritema infeccioso Tem que lembrar, nunca pode esquecer Então da rubela, sarampo, eritema súbito, infeccioso Aqui no caso é uma varicela Mas que infectou a avó do lactente Então a avó no caso Ela apresentou essa foto aqui É da avó, ok? A avó desenvolveu o zoster E aqui no caso Pela avaliação das lesões da avó Diagnóstico tratamento para esse lactente Essa questão é uma questão que no começo você lê Assim se confunde um pouco Porque essas lesões não são características de catapora, de varicela São características de zoster Então a gente tem que prestar bastante atenção Vamos lá pessoal Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo Esses dois vídeos ficaram maiores do que eu gostaria Infelizmente são temas grandes Vocês viram que as questões são pesadas, densas Os enunciados grandes Então assim, tentei fazer rápido, ok? Mas realmente não consegui fazer mais rápido do que isso De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem acompanhar a gente Estamos no Youtube No canal Revalida Temos a página no Facebook também Revalida E temos alguns podcasts no SoundCloud É só colocar MedZD lá Que vocês vão ter acesso aos podcasts, ok? Muito obrigado Espero que tenham gostado E bom estudo para vocês Até o próximo Tchau Tchau Tchau